O que é essa criança, Paulo? Ele é meu, ele é meu. Eu como, Paulo? Então, pessoal, é que assim, eu tô sem ninguém hoje. Esse parque aqui, a gente acabou não achando muitos casais, entendeu? E se vocês toparem participar com a gente, a gente dá uma ajuda de 100 reais pra vocês, entendeu? Ó, meu câmera tá até ali, ó, já posicionado, ó. Se vocês toparem participar do jogo comigo, é bem simples. 100 reais pra cada e eu vendo o celular de vocês e provando que, por exemplo, vocês não escondem nenhum grande segredo um do outro, coisas assim, entendeu? Vocês topam participar? 100 reais pra cada? Ah, 100 reais já ajuda na bolsa que você queria pegar lá. Que engraçado. Mas pra onde que vai essa filmagem? Eu tenho uma página no Facebook, a gente coloca conteúdo na internet e a gente geralmente, como eu te falei, a gente busca casais. Mas hoje eu tô... Acabei encontrando um casal hoje aqui, mas eu não acabei não encontrando mais ninguém, entendeu? Então, se vocês toparem e ajudarem a gente, por favor, é só a gente ver o celular de você... O seu celular 5 minutos, o seu celular 5 minutos e já era. O que hora você tem aí no relógio? Aqui são 10 e... 55. Então, eu marquei 11 e 30, né? Com o rapaz que vai vir aqui acertar um negócio de uma marmita comigo. Se for rapidinho... Vai ser super rápido, super rápido. Só pra salvar, gente. Não é pegadinha. Não é pegadinha, não é pegadinha. Não, não. Pode me pegar na... Se for pegadinha, não é pegadinha. Nada, não, né? Tá escondendo alguma coisa aí do pai. Vixi... Ele tá curioso mesmo pra saber. Me respeita, né? Me respeita. Tá bom. Posso começar com o da senhora, então? Quer que comece... Pode ser o dela primeiro, por favor. Já tá jogando o B.O. pra mãe. Eu não sei do que você trata, mas o que é? O que você quer? O seu celular. Ah, tá. Meu celular. E aí... Pode desbloquear pra mim, por favor? Eu vou dar uma olhadinha nele em cinco minutos. Nos aplicativos de bate-papo, sabe? Facebook, Whatsapps. Então... Você usa Instagram? Eu uso, mas é que eu converso mais no Whatsapp mesmo. No Whatsapp? É. Então eu já vou ver aqui, tá bom? Tá bom, beleza. O nome de vocês mesmo, como é que é? Eu sou Cida. E eu sou o Paulo. Cida e Paulo, beleza. Lindo, assim, vocês e tal. Esse cabelo é seu mesmo ou é pintado? Ah, isso aí não vem ao caso. Eu comprei a meu. Ah, entendi. Tá bom. Beleza. Deixa eu procurar aqui a sua cabeleireira, porque eu achei bom. Eu vou mandar um áudio aqui pra ela. Vou mandar um... Me digam uma coisa, assim, vocês moram juntos? Como é que é a relação de vocês hoje, de mãe e filho? Podem me falar. Moramos? Moramos sim. Eu, meu esposo. Meu filho Renan, a Deise. E o Paulinho, né? Que é o meu caçula. Meu bebê. O Paulinho. Desse tamanho. Não, mas ele é o meu bebê, né? Tá bom, entendi. E vocês moram em qual região? A gente mora em Tabonda Serra. Tabonda... Ah, tá bom. Ah, legal. Já fui algumas vezes. Bacana. Bem... Uma cidade boa, uma cidade boa. E me diga uma coisa aqui. Quem é esse William Henrique aqui? Seria seu... Não, mas esse William aí, ele é inquilino da minha mãe. Ele é inquilino da minha mãe. É que eu recebo os aluguéis pra minha mãe e eu tenho ele no WhatsApp. Ah, entendi. Tá bom. Você conhece o William? Conheço, conheço. Gente boa. É, gente boa. Tá rindo por quê? Calma, calma. Não é garantia que eu vou achar nada, mas tem que procurar, tem que perguntar. Já tá rindo de nervoso. Me respeita. Qual que é o nome do seu esposo? Josué. Se eu achar aqui, vou achar uns... Entre vocês aqui. Eu e Josué? É, não. É. Por mim, sim. Por ele, não. Que eu sou mais aberta. É. Mas o pai dele é bem... Entre eu e Josué, por quê? Tem outra pessoa que eu posso encontrar aqui? Menino, o que é isso? Vai me comprometer? Não, eu tô perguntando. Olha, Paulo. Me paga, viu, Paulo? Josué, tá bom. O nome... Você tem até TikTok, então? Tenho. Que legal. Mas, por favor, né? Por quê? Não tem que fuçar meu TikTok, né? Agora você falou, eu vou vendo. Nunca tinha acessado o TikTok de ninguém, viu? Mas o seu aqui... É, mas também aqui... Mais meme e tal. Não tem o que eu achar no TikTok também, né? Não, não. Não aparece nenhum cara sem camisa dançando. Não, a gente curte, mas não posso. Ah, entendi. Tá bom. Só deixa passando ali. Dá um like com os olhos, né? Você fala, ô... Menino. Falei nada. Vai me complicar. Ficar entre eu, você e todo o Brasil. Entre eu, você e o Josué. Não, mas o Paulinho tá aqui. O Paulinho tá aqui. Bom menino. Tô vendo aqui, ó. No seu Instagram você tem bastante foto com ele. Tenho. Ele é meu xodó, né? É um menino bom. E você é filho único? Não, não. Eu sou mais novo, né? Eu tenho o Renan e tenho a Deise ainda. Ah, você tem três filhos? Tenho. Ele é o Cacela, Renan mais velho. E cadê as crianças aqui? Criança, né? Já tudo adulto, provavelmente. Tudo adulto. Então, a Deise tá fazendo um aperfeiçoamento. O Renan, com essa pandemia, ele tá trabalhando comigo. Ele perdeu emprego e a gente tá trabalhando junto. Pegou uma grana, deu uma ampliada e ele tá comigo. É que se perguntar pra mãe de filho, vai ficar aqui uma hora falando, né? Sobre os filhos e tal. Gosta de falar, né? Sobre os filhos. Eu não tenho que falar dos meus filhos. Tudo gente... Tudo gente boa. Assim, eles reclamam um pouco porque eles acham que eu mimo mais o Paulinho. Mas é o que eu ia falar agora, porque no seu Instagram aqui, basicamente, tem só foto com o Paulinho. Tem aqui, ó, uma foto de família, beleza. O bagulho do ano passar, começo do ano passar, mas e aí? Os outros filhos também não ficam com ciúminho, não? Não, mas tem que entender também quem aqui é mais carinhoso com a mãe, né? Quem aqui cuida mais da mãe. Não, gente, meus filhos são todos maravilhosos. Eu não tenho o que falar. Ele é mais carismático. Ele tem mais facilidade de bater papo. Olha que carismático, gente. Eu sou mais a mamãe. Tanto que ele me acompanha nos lugares. Entendi, tá bom. Bom, voltando aqui a... Entendi, você acompanha a mamãe, então? Tá onde, né? Igreja, na praia, onde vocês vão? Qual que é o rolê de mãe e filha? A gente vai na igreja também, uma vez por semana, e a gente vai ao clube. Mas não sempre, eu tô alugando ele, né? Mas às vezes ele vai comigo, sim. Ah, entendi. Às vezes você deixa o meninão aí solto e tal, né? Fazer alguma coisa com os amigos e tal. Não, ele é tranquilo. Ele sai muito pouco com os amigos. O Paulinho é tranquilo. O Paulinho é tranquilo. Eu tô olhando pra ele, é o que me vem na cabeça. Tranquilidade. Você faz o que, Paulinho, da vida? Eu trabalho... Além de ser filho. Além de ser... É, eu trabalho na comunicação de uma empresa ali, de finanças. Tá bom, beleza. Legal, legal. Um cargo importante. Você tem orgulho? Tem muito, de todos eles. Tá bom. Tá bom, beleza. Ó, você tem mais foto com ele do que com o seu esposo? Mais com o Paulinho do que? Não, é que meu esposo não gosta de ficar tirando selfie. Eu gosto muito. E o Paulinho gosta também. A Deise detesta, porque a Deise tem que se maquiar, etc e tal. E o Paulinho não. Se eu chamar ele pra tirar uma selfie, ele tá sempre... Eu sou mais ligada realmente ao Paulinho. Tá bom, confessei. Tá bom, beleza. Tá bom, é aquilo lá, né? Tipo, não tem filho preferido, né? Beleza. Não. As provas aí, ó. Beleza, legal, ó. Realmente, não achei nada demais. Não acessei a conversa com o seu esposo aqui, com medo de ver alguma coisa aqui que eu... Não tem nada, rapaz. Não tem nada? Então vou acessar. Então vou acessar aqui. Pode acessar. E enquanto isso, me fala aí uma coisa. Dos três, assim, dos três filhos, assim. Algum deu mais problema quando era mais novo? Qual que era mais, digamos assim, um pouco mais relaxado na escola? Alguma coisa assim? Então, vou ser sincera. O Paulinho deu um pouquinho de trabalho no primário. Ele deu um pouquinho de trabalho. Mas a gente compreende, né? Aí a gente foi conversando, ele melhorou bastante. Tá bem agora, trabalhando. Tá dando bastante orgulho pra mim, graças a Deus. Entendi. Tá bom. E os outros filhos, assim, na época de escola, assim, tiravam boas notas? Tiravam. Renan é um cara tranquilo. A Deise também. A Deise tá naquela fase, né? Muito make, muita selfie. Sai pouco com as amigas. Inclusive, tem aqui o seu esposo falando que você mima demais esse menino. Se referindo a ele? É porque, assim, às vezes eu coloco o jantar na mesa e o Paulinho não gosta de certas coisas. Entendeu? Então, assim, se eu for colocar, assim, vamos supor, uma parmediana, ele não gosta porque tem molho. Ele não gosta de nada que tem molho. Aí eu saio da mesa e vou preparar alguma coisa mais sequinha pra ele, frito um bife. Aí meu marido fala que eu mimo ele demais. Mas faz parte, eu sou mãe. Eu acho que isso é ciúme. Isso é ciúme aí, doutor. Ciúme, pai. Porque eu não preparo o prato dele, mas preparo o do Paulinho. Não, eu preparo de todo mundo. Muito obrigado. Não achei nada demais aí. Tudo certo aí. Uma senhora muito educada, muito divertida aí. E agora é a sua vez, por favor, tá bom? Tô meio, coitado de Josué lá, comendo arroz e feijão. E o Paulinho lá, caviar. Obrigado. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui, então, pelo Facebook. Enquanto isso, Paulinho, fala um pouco mais aí sobre sua vida, cara. Você tem namorada? O que você gosta de fazer aí pra sair? Quando você sai? Ah, eu gosto de sair com os amigos, né? Curtir um pouco. Assim, coisa básica. Nada demais, assim. Tipo, roubar uma viatura, andar de cabra. Não, não. Fala aí pra mim o que quer. Não, de forma alguma. Coisa mais tranquila, assim. A gente gosta de uma coisa mais soft. Nada nenhum de problema. A gente tá longe disso. É um menino tranquilo, como disse sua mãe. A palavra do dia, tranquilidade. Tranquilidade, é. A gente mantém aí. É, mas você segue várias... Tem várias cocotas aqui no Facebook, né? Mas nenhuma é sua namorada. Não, não, não. E olhar não faz mal. Não tem problema nenhum, né? E essa Janaína aqui, a senhora conhece? Aqui, ó. Bonita. Loira também. Que nem você. Não, não conheço. Queria de Nora? Uma assim? Não, não tô preparada pra Nora agora, não. Não, é? Do Paulinho, não. É, não. Deixa eu chegar nos 40. Não, 40 não, mas ele ainda é um milhão. 39. Tá bom. E quem é a Janaína aqui? Sua peguete? O que que é? Janaína é uma amiga aí que a gente conheceu no barzinho, né? A gente, uns amigos aí que a gente vira e mexe, a gente encontra. E aí a gente se tromba aí nos rolês. Entendi. Nada demais. Nada demais, entendi. Essa risadinha aí é o quê, então? Você queria pegar a Janaína? Fala aí pra ela aí. Não é isso, Janaína. Tá bom. Às vezes eu tô brincando aqui com você, mas você gosta de rapazes? Não, não. Tá bom. Não, porque a gente tem que saber, né? Às vezes eu tô fazendo uma brincadeira aqui, ó. Às vezes ele gosta de outra coisa, né? Ele gosta de homens, né? Em vez de mulheres. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Mas assim, Paulinho não. Paulinho não. Paulinho não? Paulinho não. A cara, olha pra lá. Olha a cara de mulherengo. Não, tentar justificar até as revistas lá que a mãe encontrava. Ah, entendi. Mas faz parte, 12, 13 anos, o menino sempre aparece, ganha de um amiguinho uma revista, mas ele parou com isso. Ah, entendi. Nossa, bons tempos. Agora até eu lembrei, viu? Ô, delícia. Aquelas revistinhas, viu? Eita, nóis. Mas beleza. Voltando aqui ao papo. E tá bom, com seus amigos, então, você é mais de bar e tal? Você gosta de fazer alguma atividade física? Gosta de ter algum aplicativo de relacionamento? Acho que não, né? Não tem Tinder? Não tem nada aqui? Não, não. A gente tem até algumas fotos aqui que a gente curte um pouco, né? Tá. Mas somos bem tranquilos, assim. Tem TikTok também? Tem o TikTok. E você segue ele no TikTok? Nunca segui ele no TikTok. Nossa, mas e se ele tá aprontando pra lá? E se ele tá usando maconha? Não, tá louco, tá arreprendido. Meu filho não vai usar droga, não. É isso aí. Ele tem uma boa educação. Uma boa referência do pai. Ah, entendi. Seu Josué também é uma pessoa tranquila. Sim, sem dúvida. Tá bom, sem dúvida. Sem dúvida. Eu também, eu imagino, pra ter ficado com a senhora aí, uma pessoa do bem e tal. Ah, você gosta de praia também? Gosto bastante de praia, né? Eu gosto de... Esse tempo mais frio, assim, não dá disposição. Gosto do calor, gosto de aquele contato com o mar. É maravilhoso. Gosto tanto de praia que, ô, pra ter mulher de biquíni aqui nesse Instagram, viu? Pelo amor de Deus. Aí sim, hein? Ah, faz parte dessa amizade, pô. Ah, amizade. É, tá bom. Aqui, ó. É, beleza. Eu vou pro WhatsApp, porque aqui eu só vou ver o que eu vejo. Qual que é Instagram aqui de menino, né? Adolescente. O rapaz tá crescendo aí. Tá se desenvolvendo aí. Ele já fez faculdade? Não, ainda não. É, ainda não. Mas ele vai fazer? Vai. Se Deus quiser, ele vai fazer. Esse emprego dele agora vai ajudar bastante. E a mamãe também, o papai vai ajudar. Ah, a mamãe e o papai. Entendi. Tem mais uma vaga lá não, pra um filho? Tô precisando. Alguém pra pagar uns boletos pra mim? Não. A faculdade dele, o que ele escolheu pra fazer é um pouquinho caro. Ele quer fazer odonto, então. Isso vai ser um pouquinho caro. Ah, entendi. Ah, Paulinho. Entendi. Você quer fazer odonto. E você sempre quis fazer isso? Surgiu como isso daí pra você? Ah, fui descobrindo assim, né? A gente sempre foi... Eu fui um pouquinho perdido assim na questão de... Essa Jennifer aqui é o que, sua? É peguete essa daqui, ó. Tá mandando coração, tá mandando sei o que. Calma, calma com seus ciúmes aí. Calma, que tem... Não, não. Coração do Paulinho cabe muita gente. Não, não. Normal. Cabe todas as famosinhas lá do Instagram que ele tá seguindo. Cabe essa Jennifer aqui. É bonita, menina, né? É, bonita. Bonita. Escolheu bem. É, tá... É, eu não posso comprometer seus casinhos, né? Desculpa, né? Eu vou... Não, mas não tem nada demais. Você vai ver, é só amiga mesmo. Ah, entendi. Tá bom. E... Não, porque às vezes, né? Você tá ficando com uma e fala e descobre no vídeo que é outra e não sei o que. E fala, pô, aí o cara acaba sem nenhuma, né? Vou acabar prejudicando o Paulinho aí, né? Na continuidade aí da sua linhagem. Eu acho que se o Paulinho tivesse algum namorico, ele iria falar pra mim. Porque a gente não tem segredo. Paulo e eu? Não. Não? Não, imagina. Beleza. E continua me falando aqui enquanto eu vou dando uma olhada nas mensagens. Sobre a sua vida. Você tá gostando de morar nos seus pais? Já pensa em independência? Como que sua mãe vê isso daí de sair de casa? Ah, não tô pensando nisso agora não. Tá tão tranquilo, tá tão de boa lá. É, tem um todinho todo dia lá, né? Pô, que coisa boa. Tem um chamito de vez em quando. Chamito. Chamito, ok? Chamito, ele gosta de chamito. Tenho certeza que não tem nenhuma vaga. Dispensa um dos outros que você não gosta. Chama eu, sou bom. Mas é que ele não toma refrigerante e ele gosta de chamito. Nada demais em comprar o chamito pra ele. Entendi, tá bom. Não gosta de refrigerante e gosta de chamito. O que mais que ele gosta, assim, de comer bebê que você prepara pra ele ou compra? Que eu preparo, olha, ele gosta muito de milkshake. Tatiana, só um minutinho. Tatiana é o quê? Sua amiga também? Tatiana também faz parte do ciclo de amizade, né? Ciclo de amizade. Tá bom, vou ver também. Enquanto isso, você fala do milkshake, o que mais? Ele gosta de milkshake bastante. Ele não gosta de café com leite. Ele gosta de um pó de batido gelado. Essas coisinhas simples de mãe. Batido gelado, entendi, tá bom. E aí, Paulinho vive bem, vive como um rei, né? Ele vive como todos os filhos bons. Entendi. Ele é bom pra mim e eu vou ser boa pra ele. Tatiana, você já ouviu esse nome antes? Não. Não? Não. E essa Tatiana aqui, você vai em baile funk? Ou não? Porque assim, tem um grupo aqui, inclusive tá essa Tatiana também, que é o grupo em comum aqui, clicando no contato dá pra ver, que é um rolê de funk. Você cola nesses rolês? Você vai em baile, essas coisas? Ah, assim, sei lá, a gente começa no barzinho, mas se o pessoal fala pra fazer um after, né? A gente acaba acompanhando, assim. A gente tem que só... É questão de amizade mesmo, né? Que a gente... Entendi, as amizades. É, tem que manter os amigos, acompanhar pra ter certeza que não vai ter nada demais. E você? Que você já foi no baile funk também? Não, eu não gosto. Ele também não vai em baile funk, né, Paulinho? Acabou de falar que vai. Não vai, não. Ele não curte. Eu acabou de falar aqui que vai a senhora... Vai em baile, Paulo? Aqui, ó. Baile da 13... Ó, beleza, mano. O quê? Da 13. Não sei também, não conheço. Não sou desse universo aí, não. Não sei. Mas, beleza. E... Pô, legal. Continua me falando aí sobre o que o Paulinho gosta e tal. Desse jeito aí, Paulinho, você não vai ganhar o Toddynho hoje, não, hein? Não é, ele sai com os amigos. Acho que nada demais. O Paulinho não gosta de beber, o Paulinho não fuma. E o que que a senhora... A senhora já... Algum dos seus outros filhos já tem filhos? Ou seja, a senhora já é avó? Não, não tô preparada pra isso, não. Deus me livre. Não tá? Só que eu tava pra ser fó, né? Concordo. Ah, não. Você é louco. Não tá preparada, mas vai ser. Um dia faz parte, mas não tem um já. Não, acho que a senhora não entendeu. Você quer falar pra ela, Paulinho? Alguma coisa? Não sei se tem pra que falar agora. Sabe a Tatiana? Falar o quê? A Tatiana tem filho. Quem é a Tatiana? Tatiana... É a namoradinha dele aqui, pelo que eu entendi. Quem é namorada? Namoradinha no sentido de que fica com ela, de alguma forma, de vez em quando. É, de vez em quando a gente mantém um relacionamento. Você não é namorado dela. Você fica com ela, é isso? É, é, de vez em quando a gente se encontra aí. E ela tem filho. Ela já foi casada, é isso? Ela tem um filho? Não, o filho é bem recente. E aí, você quer falar pra ela ou o que é que eu falo? Eu falo. Falar o quê? Ó, ó, essa daqui é o bebê, ó. O que você acha desse bebê aí? Lembra alguma coisa? Quanto tempo tem esse bebê? Deve ter o quê? Menos de um ano, né? Oito meses. Oito meses. Você conhece, Paulo? Conheço, é o Pietro. O que é o Pietro? Pietro é o filho dele. O que é o filho dele? Tá doido? Aqui, ó. Aqui as mensagens da Tatiana, aqui, ó, com ele. O que é o filho dele, Paulo? Aqui, ó, referenciando sempre como um filho. O que é o filho dele, senhor Paulo? Filho de quem? Meu, eu saio... Como o meu, menino? Eu conheci a Tatiana já faz uns dois anos. Conheceu aonde? No funk, que a gente sai... Funk? Calma. Calma, você conheceu a menina no funk? Namoradinha sua no funk, Paulo? Você não namora com ela, mas você tem um filho com ela? E por que você não me levou ela em casa pra me conhecer? Ah... Ele o quê? É, porque tem um filho, mas, pelo que eu entendi, vocês não são namorados, é isso? Não, a gente tá conversando pra ver como é que a gente vai manter esse caso, né? E precisa de 18 meses? 9 da gravidez, mais 9 da criança pra... Que gravidez, moço? Você tá... Não tá... Que gravidez, moço? Tá aqui, ó. Ele referenciou, ó. Meu filho, meu filho. Ele mesmo escreveu, meu filho. Que filho, Paulo? Que meu filho, Paulo? Que ele tá falando aqui, ó... Ele saiu das fraldas. Que filho, Paulo? Você nem uma conta de luz, você paga em casa. Como é que você tem filho, menino? Aconteceu... Aconteceu o quê? De quem é essa criança, Paulo? De quem é essa criança, Paulo? É da... Tá de... Com quem, Paulo? Não. Com quem, moleque? Calma-se, acalma-se, 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 acalma-se. Calma o quê, moleque? Com quem que é esse filho, Paulo? Calma, ó, vamos... Paulo, você quer me matar do coração, Paulo? Ele, calma, é uma coisa boa, vai ter um menino. Não vai saber disso, Paulo? Vai ter uma criança, calma. Você tem criança, moço? Calma. Não vai saber disso, Paulo? Não, não sabe. Paulo, me conta essa história, Paulo. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Seja honesto. Seja honesto, seja honesto, calma. Não, a gente acabou bebendo demais, aí a gente, como a gente sai... Você nem bebe feliz, você nem bebe feliz. Calma, 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 calma. Bebendo o quê, miserável? Calma, a senhora tem que entender que agora já tá feito, entendeu? Ele vai ter... Tem o quê, moço? Ele já tá feito. Moço, pelo amor de Deus, moço. Ele já tem um filho. Pelo amor de Deus, moço. Pelo amor de Deus, moço. Não acaba com a minha... Com o meu dinheiro. Não adianta pedir, pelo amor de Deus, já tá feita. A criança já nasceu, já existe. Paulo, de quem é essa criança? Paulo, olha pra mim, Paulo. De quem é essa criança? Seja direto. Fala a verdade que vai ser melhor. Fica tranquilo. Meu Deus do céu. Que é essa criança, Paulo? Ele é meu. Eu como, Paulo? Calma, calma. Eu sou um moleque feliz. Calma, 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 calma. Eu sou um moleque infeliz. Calma, 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 calma. Eu sou um moleque infeliz. Nem é uma puta de água sem filha espada. Calma, 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 calma. Que neto infeliz. Você vai matar seu pai de coração? Ele acha que ele tá ajudando a criança. Você tá ajudando a criança? Ô, tô falando com a Tatiana, gente. Tá decidindo melhor pra ele. Melhor pra quem? E por que você não falou pra mim, Paulo? Por que você não falou pra mim? Calma, 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 calma. Calma, 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 por favor. Seu pai. Vai ser avô. Ai, moço, tô passando mal. Calma, calma, é uma coisa boa, é uma criancinha, é um ser vivo, calma. Pelo amor de Deus, moço. Calma, calma, traz uma água aí alguém pra ela, por favor. Se acalma, por favor. Se acalma você também, pode sentar. Pega o seu celular. O que você tá fazendo comigo, garoto? O que você fez comigo, garoto? Calma, moço. Calma o quê, moleque? Calma, 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 ó. Se acalma, se acalma, se acalma, por favor. Eu não quero saber de merda, de tatiana, eu não quero saber de ninguém. Some pra lá. Não me quero saber de ninguém, não me apresenta ninguém. Menino, teu pai vai matar você. Ninguém vai matar ninguém, calma, ninguém vai matar ninguém, calma, calma. Ninguém vai matar ninguém, se acalma. Se acalma, de boa, tá feito. Ó, dos males o menor, a criança parece que tá com saúde, calma, se acalma. Não, tudo bem, não é brincadeira, não. A gente vai pegar uma água, calma. Não, 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 tudo bem. Ó, eu vou fazer um pix até maior pra vocês, tá bom? Pra ajudar aí com a criança e tudo bem. Ah, moço, vai pagar, moço? Vou. Que criança? A criança, o quê? Ele é pai, ele tem que assumir a responsabilidade. Você tá batendo comigo, Paulo? É mentira, Paulo. Fala que é mentira, Paulo. Fala que é mentira, Paulo. Eu não acredito, Paulo. Eu não acredito, meu filho. Eu não acredito que esse menino fez isso comigo e com o pai dele. Calma, ele não tem... Calma, calma. Que desculpa, meu Deus. Calma, 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 calma. Já aconteceu, já tá feito, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vem aqui, ó. Vem aqui, calma, calma. Ó, ele... Ele podia tá roubando, podia tá matando. Ele fez um filho, tá bom. Vai lá com ela, calma ela. Tá bom você, tá bom? Olha lá você. Sai daqui, menino. Sai daqui, filhos. Sai de perto de mim, menino. Calma, calma, calma. Sai de perto de mim, miserável. Senta lá, explica pra ela. Calma. Espera se acalmar, amor. Calma. Ai, meu Deus. Chama teu pai aqui. Chama teu pai aqui. Já venho fazer o pix pra vocês, tá bom? Você acalma ela aí, por favor. Vamos pegar uma água aí pra ela. Meu pai, Paulo. Vem pra cá. É isso daí, ousados. Um segredo grande, assim, né? Impactante, eu acho, pra pessoa. Valeu, ousados, por ter acompanhado esse vídeo aqui até o final. Se você tá vendo pelo Facebook, muito importante. Siga a nossa página, tá? Conversei com eles aqui. Demos uma água pra ela. Se acalmou, entendeu? Vai tá tudo bem. Eu vou continuar acompanhando. Nossa equipe aqui ficou sensibilizada com a situação, tá bom? A gente vai continuar acompanhando isso daí, tá bom? Então, por favor, não vou dizer pra você, ah, não dê esse desgosto pra sua mãe, porque não é um desgosto, né? É uma vida, tem que ser considerado, né? E, primeiro de tudo, que eles optaram por ter o filho, né? Tipo, não quiseram fazer nada. E tá tudo bem com isso, entendeu? Então, cada um tem que lidar com a situação. Tem que ser homem, tem que ser mulher pra lidar com a situação de acordo com o que você fez. Você é adulto, você tem que assumir as responsabilidades. E tá tudo bem. Ele é um menino aqui muito ligado com a mãe e tal. Talvez aí, sendo pai, ele amadureça mais ainda, né? A gente torce por eles aí. Vamos acompanhar aqui pra que tudo dê certo, tá bom? Me sigam no meu Instagram, arroba Luiz Desiró. E o Instagram do canal, que é canal Aousadia TV, tá bom? Pra saber novidade sobre o canal e tudo mais, tá bom? É isso aí, Aousados. Muito importante. Deixa um comentário nesse vídeo. Deixa um comentário e marca um amigo, tá bom? É isso aí. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.